E aí Mandolim Tem que pegar o fio da meada, Gino Não, você não me passou ainda Preciso queimar mais meu pneu Muita delícia YouTube, como que você colocou o nome do vídeo? YouTube, live Posso ler o link pra ele? Tem nenhum Constantino aqui, ó Beleza Tchau O que que é isso? Olha o Fernando, mano. Eu sou o Carlinho Amarelo. Eu tenho que fazer um Dirt, que eu tenho que deixar espaço para ele. Nossa, vai interceptar. Ah, bateu. Gostou, Raíba? Da hora, da hora. É o que? Vira o botão. Eita o carro, é? Como que é? Tem que jogar o pneu pro... Sentir o carro, que é o mais difícil. Se inscrever no canal. Ai, faltou pneu. Vamos lá. Que carro que você tá, Rei? Ah, tô vendo. Não tem como colocar a visita do Cockbeat dele, não? Então, tipo, coloca em textura a pessoa dele, colocar mais hora. O pneu tá indo pra aqui. Tem mais pneu? Ele quer que eu acompanhe ele, né? Certo. Que carro que é aquilo lá, mano? Pra trás. Aí, ficou perfeito na cidade. Só mais perfeito que você cheguei lá. Ah, mas vai embora o pneu, hein? Você tá usando a primeira só, ou a segunda? Oi, você tá usando a primeira marcha, a segunda só? Só a segunda. 3. 2. 3. Cale. 3. 4. 6. E aí Vou ver a cara do conselho Calma aí Calma aí Calma aí Vai nada Calma aí Calma aí Estuprando Freddy Mauer Calma aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu estou angulando que nem ele ou menos. Está bem parecido com o dele. Está parecido? Está parecido com o dele. Está parecido com o dele. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Quero ver tu sair daí. Tá. Corra aí. É. Eu saí pro Drift. Aí a pena já saiu no Drift. O cara é muito massa esse guia. É mais massa seguido. E aí. Eu saí pro Drift. É. É. O cara bateu fortinho Nossa, meu deus do céu O Ronaldos Totó tá ligado Ai Tem que deixar mais distância Agora eu pinei pra caralho É que eu tenho que deixar espaço pra ele, pera lá E aí Prazer, já era Vai Peraí, tem temperatura desse pneu agora Peraí, tem temperatura desse pneu agora Peraí É foda de fazer de primeira? Peraí Não, primeiro é a máquina Peraí Peraí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? lá fora, agora corta aqui dentro. Ele vai ficar do meu lado direito agora, cruza, agora ele vem pro meu lado esquerdo, isso. Agora eu acho pra ele que ele vem pro meu lado direito de novo. Agora ele vai no meu lado direito, isso. Esquerda. Isso aí. Transição. Agora tem que abrir bem pra ele ter espaço pra ele andar. Agora acabou o pinho. Agora eu quero ver. O cara da frente tem que pensar em deixar um espaço físico pro cara de trás. Não. A skin dele é look chato. André. O cara tá em transição, velho. Não fica andar de pinho. O cara tá em transição. O cara tá em transição. O cara tá em transição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Raide. Viu como é que é o jogo de menino? Olha a hora. Olha lá. Acho que ele já entrou. Vou chamar ele para o Discord, né?